Não há mais desculpas, você vai ter que me entender Tendo olhar pra trás, procurando e não me ver Chegou a hora de recomeçar Ter cada coisa em seu lugar Tentar viver sem recordar jamais E se a saudade me deixar falhar Deixar o tempo, tentar te apagar Te ligar de madrugada sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz e você nem me atender Nem ao menos pra dizer Não vai voltar, não vai tentar me entender Eu não fui nada pra você Eu deveria te deixar em paz Hoje eu já não sei mais Não sei viver sem ter você Hoje eu queria te esquecer Mas tanto mais eu tento, mais eu lembro Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você É difícil de aceitar Recomeçar do zero Levantar e caminhar Perceber que quem se ama Já não se importa com você E acordar sozinho Ouvir o som da sua TV Chegou a hora de recomeçar Acreditar 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 Pode ser Pode ser Segura a ser Segura a ser Pra crescer Se sentir feliz Te deixar para depois A cada dia que eu morrer Eu espero que você voa Após Se eu ligar de madrugada Sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz e você nem me atender Nem ao menos pra dizer Não vai voltar Não vai tentar me entender Eu não fui nada pra você Eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Não sei viver sem ter você Hoje eu queria te esquecer Mas quanto mais eu tento, mais eu lembro Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você Preciso reaprender A viver Pra esquecer Pra te esquecer Pra te esquecer Pra te esquecer Pra te esquecer Não, 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 não.